Olá, pessoal. Igor aqui para o nosso primeiro vídeo de criminologia, onde nós vamos tentar responder a pergunta O que é criminologia? Esse vídeo é introdutório para aquelas pessoas que estão iniciando no tema e querem buscar um esclarecimento inicial. A criminologia, você sabe, é um assunto fascinante porque ela vai estudar a realidade e essa realidade é tão complexa que faz com que a gente fique, às vezes, com tantas poucas respostas certas. E é por isso que o próprio conceito de criminologia é super contestável e difícil de definir de maneira concreta e final. Como a criminologia é muito desafiadora, ela acaba nos convidando a pensar e repensá-la, fazendo com que esse assunto atraia tanto interesse em tantos públicos diferentes. A criminologia, ela não atrai o interesse apenas do estudioso do direito penal ou das pessoas que estudam direito. Muito pelo contrário, ela é assunto que traz a atenção de psicólogos, sociólogos, filósofos, dada a sua complexidade e como é complicado nós definirmos o crime, estudar o crime e produzir respostas em relação ao crime. Eu espero que você goste desse vídeo. Roda a vinheta e vamos lá! Karl Marx disse que um filósofo produz ideias, um poeta poesias, um clérigo sermões, um professor compêndios, e por aí vai. Já um criminoso produz crimes. Marx chamou a atenção com essa frase que pensamos o crime em termos morais, como algo que deve ser evitado ou proibido. Mas ele também pode ser pensado como uma espécie de produção. Na verdade, a criminologia é um empreendimento político que envolve escolhas. Só temos algo a estudar porque existem regras sociais. Tais regras são ocasionalmente quebradas e alguns daqueles que as quebram são punidos. Mas não todos. É verdade que a lei, normativamente, proíbe todos de praticarem crimes, pobres ou ricos. Porém, raramente os mais ricos são efetivamente punidos. Às vezes, os danos e destruições dos ricos nem são chamados de crime. Portanto, precisamos pensar cuidadosamente sobre por que definimos certas ações e omissões como crimes e outras não. E ainda, sobre quem tem o poder de tomar essas decisões de criminalizar condutas. O fascinante da criminologia é a sua propensão por reflexões e questionamentos. Ao contrário do direito penal, que é mais normativo e assume as coisas como dadas pelo poder legislativo. Edwin Futterland escreveu mais de 3 quartos de séculos atrás e observou que a criminologia é o corpo do conhecimento sobre o crime como um fenômeno social, incluindo em seu escopo o processo de fazer leis, de infringir leis e de reagir à violação de leis. É um grande argumento do início ao fim. Os criminólogos estão toda hora questionando por que a lei foi feita? O que ocorreu em seu processo? Quem infringiu a lei e por quê? Como o Estado e a sociedade reagem diante da violação dessas leis? E se pode saber por que causa, motivo, razão ou circunstância? A criminologia tem suas origens no final do século XVIII. Começou de modo desestruturado, em torno de pessoas que, por algum motivo, tinham que lidar com o crime e buscavam explicações. Assim como você está buscando agora. Por exemplo, administradores de prisões e asilos, estatísticos, psiquiatras, etc. Era uma indústria caseira, assim como os bolos de chocolate que a sua avó faz. Ok, não como os bolos da sua avó. A criminologia ainda é melhor concebida como um assunto ou campo de estudo, em vez de uma disciplina em si. De acordo com David Garland, a criminologia não tem objeto teórico distinto e nenhum método único, próprio de investigação. Funda-se nas teorias e métodos de outras disciplinas. Assim, ela é melhor pensada como campo de estudo, eminentemente interdisciplinar. Um lugar onde as pessoas de diferentes perspectivas acadêmicas se reúnem. Assim como acontece numa rave. Ok, não como numa rave. O que um criminólogo faz? Tim Newburn diz que, quando perguntam o que ele faz, nunca tem certeza que tipo de resposta dar e o que dizer sobre o que um criminólogo produzirá. Algumas pessoas criam expectativas na criminologia por causa do estado lamentável dos sistemas de justiça criminal e começam a se questionar sobre os porquês de trancar as pessoas e jogar a chave fora. Outros terão uma reação excitada, querendo saber como é capturar criminosos. Ainda outros, muito influenciados pela franquia CSI, de programas de TV, perguntarão algo sobre as técnicas mais recentes de investigação e sobre assassinatos em série. Jurista do futuro, este foi o vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima aula de criminologia.